Olá pessoal, bem-vindo ao canal, eu sou a Rosa Ilma e hoje o nosso passo a passo é desse lindo arranjo de rosa, mosqueta e EVA sem frisador Um arranjo que ficou bem bonito, olha só esse arranjo Se vocês quiserem aprender a fazer essa linda rosa e a montar esse lindo arranjo, venham comigo, vamos? Olha pessoal, aqui está o molde, se vocês quiserem tirar um print, fique à vontade Olha pessoal, para fazer a linda rosa, eu vou usar um EVA na cor amarelo bem clarinho Aqui eu vou pegar uma das minhas pétalas com o molde e vou riscar para cada flor seis vezes Aqui eu vou riscar uma e vocês risquem as outras Risquei, vou pegar aqui uma EVA na cor verde, esse é um verde grama Começando aqui pela minha sépula e aproveito aqui todo esse espacinho de EVA, estraga nada E vou riscar, para cada flor é uma sépula, tá? Eu estou usando aqui no meu arranjo 12 rosas Importa muito aí com a voz não, pessoal, que eu estou gripada, estou rouca, tá? Olha, para cada rosa eu estou usando três folhas Aqui vamos recortar as peças Recortando aqui a pétala da minha rosa Cortar a folha e a sépula Recortando a folha Quem não é inscrito no canal já se inscreve, ativa o sininho para não perder as notificações Aqui eu vou fazer as nevulas da minha folha Vou riscar aqui no meio duas vezes, bem forte, tá? Deixa bem marcado aqui Vou vir aqui, olha, novamente Do outro lado Agora vamos fazer a pintura das peças Para a pintura da folha eu vou usar a tinta amarelo-limão 504 PVA Também vou usar a tinta pink 527 acrílica fosca Vou usar a tinta preto 520 PVA Tinta verde musgo 513 PVA Aqui eu vou pegar a minha pétala E a tinta amarelo-limão Vou pegar a esponja pequena Porque não precisa grande não, tá? É só para pintar aqui um pedaço Só para pintar o meio da flor aqui, então Quanto maior fica mais tinta para ficar sujando, tá? Vou pegar um pedaço pequenininho Só pintar aqui as laterais Aí eu venho aqui no meio, olha Pega um pouquinho mais de tinta bem, um pouquinho aqui na ponta da esponja Pronto, olha que linda Aqui eu vou pegar a outra esponja e vou pegar a tinta pink Tiro o excesso aqui no pote, olha Vou pintar aqui toda a lateral da minha pétala, ó Desse jeito, tá? Olha, fiz aqui a pintura nas laterais Vou vir com a minha tinta, vou pegar uma quantidade um pouquinho maior Quero ela bem encorada E vou vir aqui, ó Fazer essa pintura Praticamente Mais batendo a esponjinha, tá? Não vou esfumar porque eu quero ela Com a pintura aqui bem forte Em toda ao redor da minha pétala Tiro do lugar sujo pra não estar sujando o outro lado Olha, ficando assim Aqui a pintura do outro lado eu vou fazer igual, tá? Do mesmo jeito Agora aqui vamos pintar folha e cépala Vou pegar a tinta verde Musgo Vou fazer aqui o acabamento nas laterais Vou colocar ela aqui Vou pintar toda essa folha Apertando pra entrar a tinta aqui nas nervuras, tá? Aperte bem Depois não ficar com Pátio sem pintar Aqui vamos fazer uma linda Rosa mosqueta Botar um lindo arranjo de rosa mosqueta aqui, tá? A minha folha eu quero ela bem corada Verde bem forte Aqui eu vou deixar secar E a pintura do outro lado é igual Acabamento da cépala nas laterais Então aqui, ó Pintei toda Vou colocar aqui em cima E vou pintar toda a minha cépala Aqui eu vou esperar secar E vou pintar do outro lado igual Olha, pessoal Aqui eu tenho um pedaço de elame galvanizado Número 16 Com 21 centímetros Aqui eu tenho uma corda de cinzal Um pedaço Com 6 centímetros De comprimento, tá? Vou pegar aqui, ó A ponta do meu alicate E vou dobrar desse jeito Aí eu vou vir aqui E vou prender Olha Aqui eu vou apertar esse arame Prende bem E vou prender Aqui, ó Aperto bem no pé Olha E vou descer aqui Até me ajuda depois A colar a fita De EVA E os outros trabalhos aqui, ó Com essa parte, tá? Vou acertar aqui essas pontas Abro bem essa parte Pra ficar bem abertinho, tá vendo? Fica assim, ó Vou pegar aqui a minha tinta amarelo ouro Como eu falei pra vocês E vou pintar Já deixa o like no vídeo, pessoal Se vocês estiverem gostando Deixem aí nos comentários O que vocês estão achando Da minha rosa mosqueta Da minha rosa mosqueta Espero que vocês gostem E que vocês também façam Olha, aqui eu pintei toda Por dentro Bem pintadinha, ó Pintei aqui o pé Pra quando passar Na flor Não aparecer esse branco aqui, ó Tá bem Aqui eu vou pegar a esponja, ó E vou pegar a tinta preta, ó Vou fazer assim Porque ela tá um pouquinho dura Essa tinta Ela é bem forte Não é que esteja seca Não é forte a tinta E aí vou vir aqui, ó E vou pintar As pontinhas Só batendo assim Tá vendo? Esse aqui é o miolo Da rosa mosqueta Olha, deixa bem assim Bem bonito, olha Olha, pessoal Aqui as peças estão secas Vamos fazer a modelagem Da nossa rosa mosqueta O que que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó Pétala Eu vou encostar no ferro É uma modelagem bem simples E bem fácil de fazer Rápido também, ó Pego aqui Fiz uma covinha Dobrar só as pontinhas aqui Pra fora aqui, ó Tá vendo? É muito fácil mesmo Só pra dar uma leveza Aqui na pétala, tá? Aqui eu vou abrir ela A última E agora pegar aqui a folha Eu corto aqui no ferro E vou fazer Essa marcação aqui no meio Só isso também, ó Cépala Olha, dobrei aqui as pontas E vou tossir Pessoal, já se inscreve no canal aí Quem é novo e tá chegando agora Não é escrito Olha, pessoal Aqui eu tenho um arame Galvanizado Número 22 Encapado com EVA Vou medir aqui E vou aramar a minha folha Vou passar cola Essa cola é a cola em gel Essa aqui é a cola instantânea, pessoal Em gel Bem Boa de trabalhar Porque não faz muita sujeira Aperta um pouquinho, ó Vocês usam aí a marca que vocês quiserem, tá? Pra que for mais fácil Que vocês acharem E aqui eu vou deixar do ladinho Vou pegar aqui Um palito E vou perfurar aqui todas As pétalas, olha Olha Aqui eu vou vir Vou trazer a pétala bem próximo ao miolo Pra aparecer aqui o menos Que eu vou dar aqui do pezinho, tá? Cheguei aqui Eu vou passar a minha cola, olha Bem no pé Do pistilo aqui do miolo Vou deixar colar bem Vou passar a cola As pétalas Dá pra abrir um pouquinho mais aqui, ó Se vocês quiserem E é melhor Eu acho melhor também pra Trabalhar com ela um pouquinho mais aberta Por causa da colagem Dá pra colar mais Senão fica um pouco amassadinha Isso é bom abrir um pouquinho mais Aí vem aqui Vou pingar um pouquinho de cola Bem no pezinho da pétala E vou passar ela por aqui, ó Só pra fechar um pouquinho aqui Tá bom? Em todas as pétalas Dessa pétala conjugada Pingo em todas Depois eu vou fazer ela aqui na cor vermelha Eu acho que vai ficar bem bonita também Na cor pink Ela vai ficar bonita Depois eu vou fazer outras cores E vou mostrando pra vocês também Olha que linda E agora É muito fácil Só colocar aqui a segunda pétala Passo o colo aqui Rente ao corte, olha Toda a pétala Vou vir aqui Fazer assim pra ficar melhor pra vocês verem Por isso que eu gosto de abrir aqui Por isso que eu gosto de abrir aqui o arame E vou Encostar Bem próximo à outra Não vou mais fechar a pétala aqui, tá? Só vou passando a cola aqui Rentei essa parte Do corte E só vou colocando as outras pétalas Não vou mais fechar Porque eu quero ela bem aberta Bem bonita Olha que linda Essas rosas, olha Tá vendo? Deixa eu deixar aqui pra vocês verem Vou dobrar um pouquinho mais Olha que linda E aqui eu vou colocar todas as pétalas Desse jeito Como eu falei Só cola aqui Deixar as pétalas bem soltas E ir colocando Seis Sempre intercalando Minha última pétala Já não vou passar cola lá no finalzinho Do corte Vou passar mais aqui ao redor do arame E vou colocar ela aqui Encostei Olha que linda Gente do céu Que que é isso Que linda, né? Amei Espero que vocês também estejam amando Pessoal Olha a cor dessa rosa Que linda Eu amei esse pink Ficou um pink bem vivo Bem bonito Não sei se pra vocês Ele está aparecendo Mas pra mim está um pink Aqui bem bonito mesmo Olha Que fofa Que linda Imagina o arranjo Como é que vai ficar, né? Eu imagino que vai ficar muito bonito Então vamos lá, pessoal Parar de conversar aqui De enrolar, né? Enrolar não é comigo Não gosto Então vamos Colocar aqui a sépala E vamos Colocar cola ao redor aqui E colocar essa sépala Pessoal Já deixa o seu like Já se inscreve aí Quem não é inscrito no canal Deixa nos comentários O que vocês estão achando Quero mandar um beijão aqui Pra todos vocês Inscritos no canal Todos vocês aí Que estão sempre curtindo Compartilhando E deixando o like nos vídeos Quero pedir pra vocês também Compartilhar bastante esse vídeo Eu estou sem Facebook esses dias Então não estou podendo Compartilhar os meus vídeos Só no Instagram No WhatsApp E no Pinterest Lembrando que os moldes Fica aí Na minha página No Pinterest Que fica bem fácil De vocês pegarem Como eu não estou com o Facebook E também eu deixo no Instagram Dá pra vocês tirarem Um print E imprimir No início aí Do vídeo Também eu deixo Os moldes Tá sempre aí Pra vocês tirarem print Pra ficar mais fácil E na comunidade do canal também Isso vai ajudar bastante Vocês aí Tá Tem bastante opção De vocês adquirirem Os moldes Olha Nos grupos do O WhatsApp Eu coloco sempre os moldes Também Agora pessoal Eu vou engrossar aqui Com a tira de EVA Aqui é a minha tira de EVA Vocês podem pegar A tira de EVA Na cor que vocês tiverem aí Ou usa mangueira de nível TNT Tem pessoas que usam aí A Mazé Pereira Deixei nos comentários Às vezes que ela usa TNT pra engrossar Beijão Mazé Olha Aqui eu vou Colocar E vou Passando cola E encapando até o finalzinho Tá Meninas do grupo Do WhatsApp Meninas do grupo Do WhatsApp Rosa E uma arte Beijo aí pra vocês Tá Minhas lindas E vocês meninos também Que tá sempre aí Comigo Todos vocês Beijão Um grande beijo No coração de todos Olha Engrossei Aqui eu vou só tirar Essa parte da tira Do EVA E vamos Encapar com fita floral Verde Escuro Ou marrom Ou claro A cor que vocês tiverem Tá Meus amores Só não fica Sem fazer o trabalho De vocês aí Vamos lá Encapar E vou Encapar Aqui olha Vou encapar Bem aqui no pé Da minha flor Da minha rosa mosqueta Tá vendo Olha Cheguei aqui Vou colocar As folhas Coloco uma Passa a fita floral Aqui por dentro Pra prender bem Giro Coloca a outra Olha pessoal Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Que eu já ia colocando Essa folha aqui Tá O que eu vou fazer Cortei a fita floral Peguei aqui A fita floral E eu encapei O arame Da mesma cor Do caule da flor Tá Pra ficar igual Olha Olha que linda Tá vendo Aí Vem aqui E vou colocar As outras folhas Uma do ladinho Da outra Passa a fita floral Aqui por dentro Novamente E giro Coloca a outra folha Na mesma altura Todas na mesma altura Giro Passo a fita floral Peguei aqui Pra vocês Deixar um like No vídeo Quem é novo No canal E ainda não se inscreveu Já se inscreve Peço a todos vocês Que ativam o sininho Aí Pra não perder As notificações Tem vídeo novo Toda semana Aí no canal Duas Três Vezes Às vezes Mais Às vezes Duas Três Entendeu Então Pra vocês Não perder Já se inscreve Sempre que dá A gente coloca Vídeos a mais Aí na semana Quando não dá É uma vez Duas Olha E aqui está A rosa mosqueta Mais linda Que eu amei Olha Eu amei Essa rosa Espero que vocês Também estejam gostando E vamos lá Pra montagem Do nosso arranjo Lembrando Que no canal Já tem vídeo Aí Do arame Encapado Com tiras De EVA E grossão Do caulo Também Das flores E folhas Pra vocês Tá aí Tudo certinho Tudo separado Tá pessoal Olha No nosso arranjo Também vamos usar Galio de eucalipto Que já tem vídeo Aí no canal Inclusive Tem dois vídeos De eucalipto Aí no canal Tá O link do vídeo Para o eucalipto Vai estar Na tela final Deste vídeo Do arame Encapado Também vai estar Na tela final Tá E na descrição Do vídeo Também vou deixar Na descrição Do vídeo O link Para musgo Feito Com sobras De EVA Se vocês Não quiserem Usar musgo Tá comprando É musgo Caseiro Vamos lá Montar o nosso arranjo Olha que lindo Olha pessoal Aqui vamos fazer A montagem Do arranjo Vou pegar Minha rosa Aqui dentro Eu já coloquei Agila E musgo Dentro do vaso Tá Vou colocar Minha rosa Aqui Vou colocar As outras Aqui ao redor Se vocês Estiverem gostando Do vídeo Pessoal Deixe um like Compartilhe Esse vídeo Na rede Social De vocês Para dar Aquela forcinha Aqui no canal Olha aqui Eu coloquei Todas as minhas Rosas Agora Eu vou colocar O meu complemento Vou vindo Aqui Nos espaços De cada uma Rosa Olha E vou só Colocando Dobram A ponta Do arame De todas Só espetar Bem aqui Na argila Vou dobrar Um pouco Do meu arame Aqui Fazer uma caidinha Aqui No meu complemento Vou girando E vou colocar Ao redor De tudo Aqui Tá Vou colocar Ao redor Do arranjo Todo O arranjo Olha Que lindo E também Pessoal E colocando Aqui no meio Também Tá vendo Desse jeito Vou colocar Aqui os meus Complementos Como você está vendo Vou dar continuidade E já volto E já volto Para mostrar Para vocês Olha pessoal Aqui eu vou colocar Meu último complemento Último galho De complemento Aqui Olha Pessoal Olha que lindo Que ficou Esse arranjo Muito bonito Gostei Gostei muito Espero que vocês Também tenham gostado Se vocês gostaram Deixe o like Deixe nos comentários O que vocês acharam Beijos Fiquem todos com Deus E até a nossa próxima aula Tchau Tchau